...região, nosso produtor, né? Vamos anotar a receita? Ó, vamos fazer esse bobó de frango com 500 gramas de peito de frango em cubos. 500 gramas de purê de mandioquinha ou mandioca. Um pimentão verde. Um pimentão vermelho. Três tomates maduros. Uma cebola roxa. Três dentes de alho. Uma colher de sopa de azeite de dendê. 200 ml de polpa de tomate. Manjericão a gosto. Salsa a gosto. Sal, pimenta e 200 ml de leite de coco. Isso mesmo. Só isso. Kátia, antes de começar, eu quero rapidinho dar um parabéns para todos os finalistas do concurso que eu participei, que agora eu sou representante do Estado. Que concurso foi esse? Você nem falou que ia participar. Então, eu estou participando em Chefes Brasil. E por que você não falou antes? Eu publiquei nas redes sociais, mas eu não falei aqui para vocês agora. Mas eu estou falando de primeira mão. Sou finalista do Estado. Que legal! Eu vou para Fortaleza no final de novembro, concorrer ao prêmio Doma. Espero trazer... Que prêmio é esse? É um prêmio que vai trazer para São Paulo o embaixador da gastronomia. Ai, que... É, bem legal. Você viu? Que resete você vai fazer lá? Então, a minha... Eu fiz, a seleção, a seletiva foi um virado paulista, que eu tinha que fazer uma nova releitura. E eu fiz um virado paulista caipira, com Pequi, Gariroba, tudo mais. E eu consegui. Então, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está concorrendo também. Parabéns. A gente se encontra em Fortaleza, tá bom, gente? Se encontra em Fortaleza, mas ele pretende ganhar. É, torce para mim, por favor. Quando você vai? Eu vou dia 22 de novembro. Ah, que legal. Tá bom? Vou ficar torcendo. Opa, vamos lá, ó. Agora começaremos por onde? Dendê. Você pôs um pouco o dendê, né? Isso, o dendê aqui, o dendê é muito forte, ele é muito marcante, a mandioquinha é leve. Então, a gente tem que ponderar. Dosar. Dosar. Bombó, que é bobó, leva dendê. Qualquer tipo de tubérculo. Isso não é bobó, né? Não é bobó, tá bom? Tá. Coloquei aqui. O dendê. O dendê. Tem gente que fala assim, ai, dendê é forte, se coloca demais, né? É só usar a dosagem certa, tá bom? Ó, o alho. Deixa eu pegar já o frango. Você falou de peito de frango, até para ficar mais bonitinho. Isso, para ficar mais leve também, né? Mas quem quiser colocar desfiado, frango assado que sobrou no final de semana, não tem problema. Fica bom também, viu? Ah, é? Vou aumentar aqui a potência. A única coisa que você tem que tomar cuidado com o azeite de dendê, para não espirrar na roupa branca. É, eu trabalho com dendê, tudo manchado na roupa branca. Você não usa doma preta? Porque é muito quente, já tem muito calor a cozinha, entendeu? Então... Pelo menos não aparecia o dendê restringado, né? Minhas camisetas, às vezes eu trabalho com camiseta, porque é muito quente a cozinha, porque eu trabalho. Então, às vezes, tá toda manchada de... É, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Vai fritando, vai estirrando. Ó, fritou um pouquinho o alho, colocou a cebola, tá? Cebola. Isso, e agora o frango. Tá aqui. Ah, tá aqui? Tô louco procurando. Estou do seu lado, deu assim, lá. Ah, é o melhor assistente que eu tenho, então. Tô aqui de assistente. Porque as meninas do restaurante não ouçam isso. É a melhor daqui. Isso, menina, tá bom? Um restaurante tem outro, cada lugar tem a sua assistente melhor. Porque aqui eu sou a melhor da sua única. É verdade, né? Porque é melhor, assistente que sabe que vinha também, né? Então... Mas o pior é que dá palpite. Mas não dá pra enganar. Quando você dá um truque aqui, opa, percebeu. Não é? É que cheirinho bom, gente. Você viu? Não dá truque, não. Você que pensa. Não, não dá truque, não. Não dá, não. Você faz certinho. Você faz tudo certinho. É. Mas às vezes a gente, em casa, a gente dá um... Ah, mas não é que é truque. Às vezes você apressa o processo. É, acelera um pouquinho, né? Ó, aí que a gente vai refogar bem o frango, tá bom? Você cortou em cubinhos bem piquiticos, né? Isso, bem piquiticos, tá? Tá. Tá? O cheirinho é bom. Nossa senhora, é ótimo. Aqui é legal, quem quiser fazer com o tradicional, com o camarão, é a mesma coisa. Isso. Só que, o que acontece? O bobó de camarão é mais rápido, porque ele... o camarão cozinha em dois minutos. Então a temperatura aqui já vai ter rapidão. É, do jeito, né? Isso. Mas siga todo o processo igual a sua avó e camarão. Na realidade, o processo mesmo, o ingrediente básico do bobó tradicional é mandioca, leite de coco, dendê, pimentão, tomate e cebola. E o resto é apenas o sujeito. Isso, leite de coco. Aqui, eu dei um toque meu. Coloquei a mandioquinha, coloquei manjericão. Isso, a gente é uma pimenta com um pouquinho de louro em pó. Pimenta com louro? Isso. Eu curto o louro e misturo os dois. Bem legal. Que pimenta que é? Pimenta do reino. Ah, do reino. Eu vi que tinha um cheirinho diferente. Ah, na receita tá pimenta, porque são eles que são muito detalhados. Não, não. Tá? Mas é o básico. Você quer usar só pimenta, tá? Ó. Ó, só esse refogadinho aqui já tava gostoso, hein? Já, né? Você viu como o Dene dá uma cor bonita, né? Não tem aquele frango pálido, sem vida. Anêmico, né? Anêmico, né? Porque frango... Fane branca, feia, né? E olha que o Padre Reginaldo vai almoçar com a gente, né? Você acredita? Eu tava pensando nisso aqui agora. Falei, meu Deus do céu, que resposta, né? Oremos. Você faz tudo... Oremos. Agora sim. Ou o dele, oremos? Agora sim, oremos, porque... Na verdade, tem que orar sempre, né? Claro, com certeza. Não, com certeza. Ó, aqui já tá bem refogadinho já, né? Mais um pouquinho, só pra deixar o frango bem cozidinho. E não pode ficar muito dourado, né? Não pode também. Tem que ressecar muito e não fica legal. Ah, quem não quiser colocar a polpa, quiser colocar só tomate maduro, não tem problema. Pode ser também, tá? A polpa é tão prática, né? Eu acho super prática a polpa. É que tem gente que não gosta de polpa, né? Ou você pode fazer a própria polpa. Isso, molho de tomate, você pode fazer congelar. Aí, colho de tomate fica legal. É que haja freezer pra gente congelar tudo que a gente quer, né? É verdade. Se eu tivesse uma geladeira grandona, assim, bastante espaço na minha casa, eu congelaria tudo. Mas não tem... Minha, eu comprei uma geladeira. Eu pedi pra comprar só uma geladeira pequena pra cozinha e uma outra na área de serviço e o freezerzinho pequeno, aquelas fininhas. Deu não. Eu ponho tanta coisa lá dentro, que quando eu vejo, você abre o freezer e cai as coisas no pé. Aí sobra um pouquinho, sabe? Vou congelar, porque aí quando a gente quiser tem uma comidinha. Aí eu etiqueto. É igualzinho, eu faço sopa, congelo um pouquinho. Ah, sobrou. Dá pra jogar fora. Nossa. Eu não tomo sopa no almoço, no jantar. Aí eu falo, ah, vamos congelar. Aí vai ter um pouquinho. Você vê, menina? Tá aquele monte de coisa congelado lá dentro. E aí eu faço pro Tico. Aí o Tico, quando vai em casa, leva umas marmitas pra casa. Eu deixo as marmitinhas que eles gostam, o freezer fica rotado. O mais legal, tem que ter etiqueta pra não poder se perder, né? Eu ponho etiqueta com o nome do prato e validade. É, bem, isso é legal, é importante. Porque cria aquela crosta, né, de gelo. Mas aí tem aquelas táticas de colocar o plastiquinho dentro também, né? Pra não ficar o espaço com o ar, né? Isso, mas eu digo, o gelo, agora essas geladeiras novas é tudo gelo seco, né? Então não cria, né? O cross-free, né? É, chifíssimo, né? Na minha época, eu não era mais moleque, era torrão de gelo assim. Nossa, a gente tinha que desligar a geladeira, pegar aquelas estátulas de plástico, ficar puxando. Bicho, moleque, é apentado, né? Você colou a língua no freezer? Oxe, que saginão. Tem cara de que colou a língua. Eu raspava, fazia uma raspadinha aquele gelo da geladeira, sabe? Mas também fazia minha groselha. Minha mãe ficava louca comigo. Agora, o pimentão. Pimentões. O verde e o vermelho. Isso. O tomatinho. O tomatinho. E rende, hein, meio cor de frango? Muito. Ó. Agora vamos colocar sal e a pimenta. Sal e pimentinha. Isso. Deixa eu pegar o leite de coco e colocar para cá. A mandioquinha ou batata baroa, né? Isso. Que no Rio e no Espírito Santo é batata baroa. Você cozinhou com água e sal? Só água. Só água. Tá? Tá. Aqui, misturou bastante bem aqui agora. É, cheirinho bom. Você viu? Vou colocar agora esse aqui. Agora, a mandioquinha entra aqui, o tubérculo que você for fazer em casa. Por quê? Os dois líquidos vão controlar a textura do... Ah, então você vai dosando quanto você foi. Vou desando, entendeu? Na receita tá 200 ml de cada. Mas vai depender muito do seu tubérculo, da sua batata. Posso fazer então com inhama. Inhama, não, inhame. Inhama. Ah, a louca. Inhame. Isso. Mandioquinha, mandioca, cará. Cará, abóbora. Hum, com abóbora vai ficar bom. Abóbora madura vai ficar super bom, viu? Pode fazer com bastante, os tubérculos que você gostar. Você pode fazer lá. Isso. Ó, dá uma consistência legal já. Tá mesmo? Agora vamos colocar os cheiros verdes. Os verdes. Cheiro verde e manjericão. Isso. Aqui eu tô usando salsinha e cebolinha, tá? Tá. Porque é a critério de cada um, que eu gosto muito. Manjericão, não tô dando coentro, pra dar uma mudada. Mudadinha, né? Isso. E agora a gente vai dosar o creme. Com os líquidos. Os líquidos. Aqui. Misturar mais um pouquinho. E olha como a mandioquinha também deixa mais espesso, né? Você viu, ó. Como fica bonito. Mandioca até fica bonito, né? Tá. Que balbó tem que ser durinho, não pode ser aquela sopa, viu gente? É, não é pra você ficar com o meio do caldo perdido ali, um pedaço de frango, né? É. Pode. Ó, desastre. Não caiu nada. Não? Quase. Ó, olha a consistência, como fica bonita, tá vendo? Agora você deixa ferver um pouquinho? Deixa ferver um pouquinho. Vou pegar os nossos pratos, então, pra gente servir. Esse que a gente vai comer, né? Esse que a gente vai comer. Eu vou corrigir aqui o sal agora, experimentar como que tá. Tá. Tá bom? Pra não passar vergonha. Ai, eu acho que isso é tão engraçado. Aquela farofa de banana? Farofa de banana e chips de batata doce. Que... Ó, eu vou querer o prato completo. Ah, é? É. Então tá bom, então. Com chips, com farofa, com tudo que eu tenho direito. Opa, com certeza. Padre Reginaldo Manzotti também. A tia não vai comer nada, porque ela não tá merecendo, porque ela pegou muito brigadeiro. Ela tá gordinha, né? Tá parecendo uma coxinha de pato. Pronto. Mas você viu? Ela comiu 10 brigadeiros. Nossa. Pelo amor de Deus. Gulosa ela, né? Demais. Peraí que eu já volto e a gente continua, tá? Bom, volto pra gente provar essa delícia, gente, de bobó, de frango, com mandioquinha. É bom fazer novena pra casar, porque eu tô querendo casar, sabe? Tá querendo casar? Eu tô assim atrás de um marido, sabe? De novo o quê? Já casou várias vezes? Não, não. Ela já atacou várias vezes. Ela atacou, mas... O problema é candidato, padre. Tem que abrir uma seleção antes. Ela é facilinha, se a pessoa não entende. Ou é só uma moça independente, sabe? Isso assusta os homens, sabe? Eles não... Não é bem isso que assusta eles. Eles não lidam, né? É que você... Ela é muito dada, padre. Ah, é um perigo, hein? É um perigo. Muito, muito... Eu sou... Tem que ser mais recatada. Eu falo, padre. Não é não. Não é não. Não é não. Você sabe, você quer um bom partido pra casamento? Por favor. Procura em lugar sério. Ah, ele é? Vai na festa da paróquia. Pois não. Vai lá no bailão da terceira idade. Agora, os bailes onde você tem ido, você não vai ter futuro, não. Eu falo isso, né? Sem conta tranqueira. É o que eu te digo, mãe. A cara me cuida, sabe? Onde? Conta pra ele onde você vai arrumar a namorada. É, eu ando por aí, sabe? É, eu ando por aí que é o problema. Onde é o por aí? É, os locais. Em qualquer lugar, padre, eu tô indo. Mas ele dá uma bênção pra Santa Antônio, né? Ver se arruma casada. Aê. Aê. O Antônio tá meio tonto, zonzo já com ela. Funciona essa coisa de colocar o Santa Antônio de cabeça pra baixo? Não, tá de jeito. Não, não funciona. Maldade, né? É, mas rezar funciona. Rezar funciona, né? Rezar funciona. Agora, judiar do pobre coitado, não, né? Porque é chantagem, né? Chantagem. É que nem começa. Eu falo, gente... Não, não. Aí... Não, mas ele promete pro santo assim. Eu ponho você de ponta cabeça no arroz. Quando você me der meu marido, eu arranco você de lá. Sacanagem. É verdade. É o coitado do santo. Os que tiram a criancinha dele, imagina, né? Promete que livra ele de ficar trancado. Isso é antigo, essa história de bombar o menino. O menino é. O menino não é dele, coitado. Tá cuidando da criança dos outros, não é? É o menino Jesus. Então, digo, não é dele. Ah, tá. Pode dizer. Eu tô precisando dar umas aulas de catequese pra você, hein? A minha sobrinha neta, a Luísa, ela faz aula de catequese. E você não vai junto? Tá precisando. Eu pego ela. Eu doutor. Eu fico aqui no serviço, sabe? Você precisa, você precisa. Você faz mulher como eu? Eu fiz. Fiz até crispa. Sério? Eu sou crisuada. Olha que coisa bonita. É, me servia. Mas o santo da causa dos impossíveis é santo expedito, viu? Santo expedito. Olha, ela tá dizendo que é impossível você casar. Ai, pai. É do jeito que ela anda, o sobrinho vai concordar com a lã. Mas ela tá tão bonita. Olha as joias dela. As bijuterias. Mas é que ela, ela é muito atirada. É. Então, então, um elástico, aquele é o marido certo. Passou cinco minutos, entrou o outro, elástico é o outro. Sou muito afoita, sabe? Eu vou deixar uma água benta pra você tomar. Pra você tomar água benta, quieta os males internos. Mas ela toma um pouco da água da hora do anjo que a gente faz. Eu faço. A gente é difícil. É que tem que ser em doses cavalares, não pode ser doses pequenininhas. Então vai ter que tomar banho, né? Pra fazer o banho. Você vai tomar é juízo pra deixar o filtro, né? É, falei. Mas tem muita gente que... Tô brincando. Tá em busca de encontrar a sua cara metade. E você falou bem. Muitas vezes vai para os lugares errados, pois fala que tem dedo podre. É. Na verdade, a gente encontra aquilo que busca. Se o teu olhar buscar uma pessoa, você acaba procurando aquele padrão de pessoa, né? É. Você se deixa atrair por aquela pessoa. Tem muita auto-sabotagem, né? Nesse sentido também. A gente só se atrai pelo que dá problema. Eu acho que aí é um problema de baixa autoestima, né? É. Baixa autoestima. A pessoa precisa estar bem. Eu não concordo com essa história de cara metade. Eu acho que todo mundo tem que ser um ser completo... Sim. Pra se somar ao outro ser completo. É, eu acho. Porque se for metade da laranja, como tem a música do Fábio Júnior, o que que acontece? Você é uma pessoa incompleta e vai ficar dependente da outra. Então serão duas pessoas carentes e dependentes. Nossa, que mais do bom as minhas coisas, né? É. Por isso que não dá certo o casamento. Você chega e se encosta. Então, a hora que você se encosta, você deixa de somar. É. Você acaba subtraindo do outro. Ai, que bonito, pai. Mas olha, pode provar. O cheiro tá bom demais. Não, mas então prove, por favor. Esse aqui é o quê? É um bobó de frango, mas diferente. Falei pro Alan, olha como ele é mais sequinho, gostoso, como mandioquinha. É legal, tá mais leve, né? Não fica tão maçudo, tão pesado. A mandioquinha tem esse poder de deixar mais leve as preparações. E esse aqui, o que que é? Esse aqui é chip de batata doce. Nossa, isso é novidade. A delícia, né? É bom, né? Gostoso, né? E é sequinho demais. Você viu? E é no óleo, frito no óleo, não é encharcado, não é nada. Super sequinho. Parece aquelas batatinhas de kermesse, sabe? É. Parece. É gostoso, né? É gostoso. E você cuida muito, né, padre Reginaldo? Cuida da saúde. Cuida. Que é importante, porque é a nossa morada. A gente tem que cuidar bem do corpo da gente, né? O que Deus fez, a gente tem que ter bom senso. Não é você cair na vaidade, não é você cair no exagero, mas é você valorizar aquilo que Deus nos deu. Você, por exemplo, cuidar da pressão alta, não ficar uma pessoa obesa, sedentária. É natural que a gente vai parando, o sedentarismo, eu gravo muito, TV, rádio, missas. Muita viagem, né? Viagem. Então, se você não cuidar um pouquinho do que você come, eu tenho tendência para engordar. Eu sou bom de garfo. Ah, mas o senhor tem um físico bonito, esse atlético, né? Obrigado, mas... O senhor faz física? Eu faço, acordo de manhã, faço musculação. Aê! Três vezes por semana, faço aeróbica. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tá certo. E mesmo porque eu sou alto, então, olha aqui, olha a minha postura, já começa aqui, ó. A inclinar, né? Então, você tem que fazer sempre aqueles exercícios de lombar, de você poder ficar... Até para poder estar com a saúde em dia, para seguir essa batalha que é dia a dia, né? A batalha, a batalha, ela depende do eu como um todo. O seu trabalho depende se você é em pé a maior parte do tempo também, né, padre? Na igreja, no show. Aí você fica e viaja demais. E as pessoas não imaginam, vão falar assim, ah, viajar é gostoso. Nessa intensidade, e está disponível o tempo inteiro para as pessoas também, né? Porque eu falei que hoje, para mim, é luxo ficar em casa. Tanto que para o ano, eu tomei como meta, 2018, ficar mais em Curitiba, né? Para poder estar trabalhando com mais tranquilidade. Porque é muito... Eu estou hoje aqui, vou para a Aparecida, volto para Curitiba. Final de semana, eu estou em Marabá, no Sírio de Nazaré de Marabá. Retorno, vou para a Fortaleza, retorno e vou para uma peregrinação em Portugal. Mas ao mesmo tempo, quando você chega nesses lugares e você vê aquela energia que as pessoas te mandam, parece que a bateria já recarrega sozinha, né? É, mas é que a gente tem que cuidar, porque existe um princípio, nem modático e não hábate. Não se dá aquilo que não tem. Não se dá aquilo que não se tem. Porque na minha época a gente estudava latim da escola, né? O senhor sabe, né? Puxa! É verdade, não se dá aquilo. Se você não tem, você não dá. Obrigada, Pepito. Se você não tem espiritualidade, conteúdo, você fica uma lata vazia. E eu como padre não posso me permitir fazer isso. Eu não posso me permitir, porque aquele que eu vou anunciar é muito maior do que eu. Então eu tenho que ser um homem de oração, de missa diária. Então eu tenho que me conectar sempre em Deus. Senão eu fico um funcionário do sagrado. E padre funcionário do sagrado é muito perigoso. É verdade. Fico uma pessoa superficial, rasa. E o mundo não quer pessoas rasas. Eu nunca tinha pensado nisso, é bem isso que acontece. O Papa Francisco faz isso, né? Você vê, ele está cada vez mais presente em todos os acontecimentos no mundo. O que acontece no mundo, ele está atento e dá uma palavra, uma palavra, especialmente atual ao mesmo tempo. E isso é fruto de uma conexão profunda com Deus. O grande perigo é a gente entrar no ativismo e nesse ativismo você se perde. Então você fala de experiências que não são suas, você fala de uma pessoa que você não convive, que é Jesus Cristo. Isso é um perigo muito grande. É verdade. Bom, já que o senhor estará em Fortaleza participando do concurso, vai ter curso por esses dias? Vai sim, essa semana tem um curso, pode me seguir nas redes sociais que tem todas as informações lá. Vai ser de quê? Vai ser de um festival de quiches, eu vou ensinar dicas. Ai, que delícia! Eu vou fazer umas nove quiches. Ah, eu adoro quiches, tão bom, né? Uma aula online. Ah, vai ser online? Vai ser online, numa plataforma online, bem legal. E em decorrer do próximo mês de novembro, eu e a Pamela vamos montar um curso juntos lá no Cunha Alegras. Ah, que legal! Bem legal também. Opa! Vou passar para vocês então o Instagram, para você seguir o Alan, para você saber de tudo que ele vai estar criando para os próximos dias. É o arroba alan.datorre, tudo junto. E o Facebook, Alan Datorre, que você vai ter as dicas todas lá, né? Isso mesmo. Pessoal de Fortaleza, você chega quando? Eu chego dia 22 de novembro. 22 de novembro. Isso. Para o concurso. Para o concurso. Para o concurso. Para o concurso, para mim, viu gente? Vamos torcer. Vamos ver o que você faz. Com certeza. Com certeza. Com certeza.